Vamos ver se o Odyssey já está transmitindo a nossa live, se eu vou precisar dar um reload, é sempre uma dúvida, né? O OBS já está transmitindo, mas o Odyssey, será que eu tenho que dar play aqui? Ah, parece que sim, já dei um play no Odyssey, estamos ao vivo, Carlitão! Só que você está mutado, né? Você esqueceu? Pois é, o Carlitos esqueceu que ele está mutado lá. Salve, Otair, salve, Mulim, que já estava aqui desde antes, salve, Júlio Nico, abraço aí para a Bárbara, que me fez lembrar que aqui no Odyssey o horário não fica exibido junto ao vídeo, né? Então a gente tem que fazer isso manualmente, eu me esqueci completamente. E aí, Carlitos, está conseguindo falar comigo agora? Tô! Ah, ok. Então, só vou te pedir um favor, fecha a porta aqui para mim, para eu não ficar ouvindo você de dois lugares. Tá bom. Também que eu não vou te ouvir aqui de dois lugares. É verdade, né? Porque eu falo alto também, você fala alto e aí vai ficar uma confusão aqui, a gente não sabe de onde está vindo o som. Fala, Carlitos, vai para lá, vai lá para o seu posto de trabalho, porque hoje você tem muita coisa para aprender, né? O Carlitos, para quem não sabe, é meu filho, ele tem 10 anos. Aí, voltou. É meu filho, ele tem 10 anos e ele curtiu a ideia de aprender BESH, né? De acompanhar. Eu só vou pausar aqui um negócio para a gente poder continuar. Isso. Ele topou a ideia de aprender um pouquinho de Shell, de BESH, para poder fazer as brincadeiras dele, né? As ideias dele, executar as ideias dele. Ele curtiu demais. Principalmente, ele curtiu a ideia de se sentir como o quê? Como um hacker, né? É, hacker. Olha a Bárbara ali também. E hoje a gente vai usar o VI para deixar o creteu feliz. Olha só que isso não combinou comigo não, tá? Ele está falando que quer deixar o creteu feliz. Então, ele vai usar o VI. Já te deixei feliz no primeiro vídeo da CAC, agora eu tenho que deixar o creteu feliz, né? Eram duas opções, deixar o creteu feliz ou deixar você feliz. Ah, então tá certo. Mas você me deixa feliz também usando o VI, porque eu gosto muito do VI, né? Eu trabalho muito com ele. O creteu vai ficar feliz, né, Júlio? Aliás, o Júlio está dizendo para você, o Júlio Nico, ou Carlitos, que quer ver você fazer um jogo da velha. O jogo da velha? É, igualzinho aquele que a gente fez uma vez, você lembra? Lembro, mas eu não sabia nada sobre os comandos. O máximo que eu sabia era sudo apt update e sudo apt install, eram os únicos comandos que eu sabia. Legal, o que já entrega que você utiliza o Debian, né? O sistema operacional GNU com Linux, distribuído pelo Debian. E você usa o CID, inclusive, né? Hoje a gente não vai conseguir ver o seu CID, porque a gente vai usar o T-Mate para se comunicar. Porque como o Carlitos quer fazer aquele menu da calculadora do vídeo passado com ele... A calculadora aritmética do Carlitos. Isso, a CAC, né, funcionar com voz também, eu achei muito interessante. E a gente vai precisar ouvir o resultado. Então, a gente está fazendo... Ele está no outro terminal, ele está numa, desculpa, numa sessão remota lá na sala. Ele está controlando o meu terminal. E os comandos vão ser executados aqui para que a gente escute esse menu falante, que é o nosso objetivo de hoje, tá? Então, Carlitão, vamos fazer uma revisão aí rápida. Muito obrigado a quem está assistindo. Não se esqueça que o chat lá do Element também é uma forma de você... Do Element, não, desculpem. Do Matrix, a sala Debs XP no Matrix também é uma forma de vocês interagirem com a gente. Mas, quem puder, quem tiver afim, também ajuda muito se você acompanhar pelo chat do Odyssey, tá? Lá da transmissão ao vivo. Essa transmissão vai estar no YouTube também? É, depois que a gente terminar aqui, eu vou salvar esse vídeo, Carlitão, e vou mandar lá para o YouTube. Tá? Então, vai ficar nas duas plataformas, tá certo? Entendi. Podemos começar, Carlitão? Podemos, podemos. Então, eu vou começar fazendo uma revisãozinha de uma coisa que eu até pedi para você estudar, que são as variáveis, né? Exatamente. Então, deixa eu controlar aqui o terminal rapidinho. Deixa comigo agora. Controle, controle. Você lembra o que é o terminal? O terminal? O terminal não, olha só, tô ficando velho. O que é uma variável, você lembra, Carlitão? Uma variável é um valor, que é tipo uma gavetinha, que você coloca dentro da gavetinha o valor, mas para você não se confundir com as outras gavetinhas que você tem, você coloca um nomezinho, assim, um papelzinho com nome, que é o nome da variável. Muito bem. Você sabe o que é, vou te pegar pelo pé agora, você sabe o que é uma analogia? Não, não faço a mínima ideia do que é uma analogia. Então, essa história da gaveta é uma analogia do que é uma variável, tá? É uma coisa que a gente utiliza para ilustrar o funcionamento de outra, tá? Então, você tem aí a gaveta, que é um bom exemplo, mas eu vou te dar um outro exemplo, vou fazer uma outra analogia que pode ajudar você ainda mais. E tem a ver com aquela que você viu, inclusive, no vídeo que eu passei para você assistir. Que é a seguinte, eu vou chamar a minha variável aqui de copo. O copo, você pode ter vários líquidos dentro dele, vários tipos de líquidos diferentes, não é verdade? Você pode colocar água, pode botar o seu chocolate, você pode fazer até um bolo de caneca no copo, né? Se ele for aguentar o calor, né? Então, dependendo do conteúdo, o conteúdo será, dependendo nada, o conteúdo será o valor armazenado na variável que a gente está chamando de copo. Então, você pode imaginar assim. Por que é legal essa analogia do copo? Porque para você colocar um outro valor dentro do copo, ou seja, um outro líquido, o copo precisa ser esvaziado, senão os líquidos vão se misturar. Então, seja o que for que você colocar ali dentro, sempre vai ter apenas um tipo de líquido dentro do copo. Não é verdade? A menos que você esteja fazendo café com leite, aí o conteúdo, o valor será café com leite, não é verdade? É. Né? E não apenas café ou apenas leite. Então, você pode pensar numa variável como um copo. E esse tipo de variável tem um nome muito difícil, eu não quero que você se prenda nisso por enquanto, mas para o pessoal que está assistindo, é o que a gente chama de variável escalar. É aquela variável que só tem um valor associado a ela. Só armazena um valor. É um copo que só armazena um tipo de líquido de cada vez. Como o tipo de líquido pode variar, é por isso que a gente chama de variável, né? Ah, faz sentido, porque você pode variar o valor. Exatamente. Então, a gente vai colocar aqui nesse copo o valor água. Tá certo? Copo igual a água. Agora, se eu quiser ver o que tem no meu copo. Aqui no Shell, a gente precisa fazer uma coisa com o nome da variável, né? Para que a gente tenha acesso ao valor. Como é que você faz isso no Shell? Você lembra? Pode usar o comando eco, por exemplo, para mostrar para a gente. S. S não, é cifrão. Isso, cifrão. E o nome? Eu chamo o cifrão de S aqui. Tá certo. Então, lá, aí você tem acesso a esse valor, ok? Aí você, agora você pode dizer que, por exemplo, copo igual a suco, né? Copo igual a suco. Fazendo o eco do copo, lá do valor do copo. Legal. Então, o valor varia. Ou seja, você tirou aquela coisa que estava antes, colocou outra, né? E é mais ou menos assim, desse jeito que funciona. Mais ou menos, tá, gente? É só uma analogia, como eu estava explicando para o Carlitos. Agora, tem um tipo de variável que é muito engraçado, porque, apesar de ser um nome só, ela pode armazenar vários valores, diversos valores de vários tipos. Então, você vai imaginar, por exemplo, você já viu aquela bandeja de gelo? Onde você tem a bandejinha com vários espaços para colocar a água e fazer cubinhos de gelo? Sim, a gente tem uma aqui. Tem uma em casa, né? Então, vamos criar uma outra variável, chamada bandeja. Bandeira. E agora? Já. Sim. Tá de bandeja, tá certo. E lembrando, então, que é uma bandeja de gelo, né? Então, nós temos vários espaços para receber vários líquidos, que podem ser líquidos diferentes. Pode ser o mesmo líquido, o mesmo tipo de líquido, mas, com certeza, cada um desses espaços vai ter um valorzinho diferente. Sim. Pode ter valores diferentes. Aí, o que acontece é que a gente vai precisar identificar. Por padrão, aqui no Shell, em vez de você identificar com nomes esses espaços da bandeja de gelo, o que a gente vai ter é número. A gente vai usar números. A primeira... O primeiro espacinho ali da bandeja de gelo vai receber um número zero. Aí, o segundo vai receber o número um e assim por diante. Tá certo? Sim, que nem aquele videozinho que você me mostrou. Ah, exatamente. Lá tinha também, só que lá eles usavam pranchetas, né? Para exemplificar. Uma forma de você entender esse tipo de variável também, que é a bandeja, né? Que a gente chama de vetor, array, matriz. Sim. É que elas são listas. Listas de valores. Entendeu? Então, é outra forma de falar. Agora, como que a gente cria esse tipo de variável, aí sim, que é o vetor, ou vetorial, ou matriz, ou array. Como a gente cria esse tipo de variável no Shell? Você não sabe, mas é colocando os valores entre parênteses. Uma das formas. Tem várias formas. Então, se eu colocar aqui, deixa eu controlar agora, tá? Gato. Zebra. Banana. Banana. Piada interna, gente. E cavalo. É, piada interna. Gato, zebra, cavalo. Eu não sei porque você tem um gato, uma zebra, um cavalo numa bandeja de gelo, mas eu não vou questionar. Ah, então tá bom. Então, vou botar assim, ó. Suco, leite e... Água. Água. Suco, leite e água. Agora eu tenho três valores aqui dentro, ou seja, três tipos de líquido diferente na bandeja de gelo, tá? Porque gatos não são líquidos, ok? Isso é... Tá certo. Você tem razão. Você tem razão. Agora, tem uma coisa importante sobre esses três valores aqui dentro dos parênteses. Repara, Carlitos. Tá tudo bem aí? Repara. Quebrou? Não quebrou nada? Não, não quebrou nada. Só meu pincel aqui. Tá, joia. Então, ó, eu tenho três valores aqui dentro desses parênteses, certo? Sim. E eles estão separados por espaços. Espaços no shell separam palavras. Exatamente. Então, eu tenho três palavras dentro dos parênteses, formando então os três valores que vão ser armazenados na variável vetorial bandeja. Tá certo? Com o nome de bandeja. Então, dando enter aqui, agora eu tenho um problema. Como você acha que eu vou descobrir qual é o valor nos espacinhos da bandeja de gelo? Não, só aparece o... Só aparece o suco, né? Quando você acessa dessa forma, igualzinho ao jeito que você utilizou para expandir, lembra que eu chamei isso de expandir, né? Para expandir o valor de uma variável escalar, do tipo copo, né? Você só vai ver o primeiro valor, tá? Então, a gente vai precisar trabalhar um pouco mais essa forma de expandir valores em variáveis. Eu vou escrever aqui para você, para você entender o que eu estou falando. Ó, isso aqui é obrigatório. É o nosso puxador da gaveta, né? Mas é o símbolo que o shell precisa... É a nossa mãozinha que puxa. É, e é o símbolo que o shell precisa encontrar para saber que ele vai ter que fazer uma expansão de um valor em uma variável. Só que, por padrão, Carlitão, na verdade, até copo deveria ser escrito assim, tá? Entre essas duas chaves, correto? Só que, como o copo só pode ter um valor de cada vez, a gente não precisa das chaves. Sim. Então, para ver a bandeja, não é obrigatório. Exatamente. No caso da bandeja, aí é diferente. Só que, se eu fizer isso do jeito que está, você vai ter o mesmo resultado, tá vendo? Não mudou nada. Porque não tem diferença entre a forma de mostrar, de expandir bandeja, do jeito de expandir copo, tá? Então, a gente precisa diferenciar uma coisa. Lembra que eu falei que a bandeja, cada espacinho para os cubinhos ali recebe um número? Ah, sim. Muito bem. Então, tem que colocar os números? Tem que, de alguma forma, colocar os números. E a forma de fazer isso é entre os colchetes, tá? Colchetes? Então, aqui entre esses colchetes, você vai especificar o número que você quer ver. Tenta um número aí qualquer. Você digita e dá enter. Temos três valores, você não vai botar quatro, né? Mas, chuta aí um valor. Pronto. Um, dá enter. Olha lá. Que valor foi expandido? O primeiro, o segundo ou o terceiro? O segundo. O segundo. Então, se começou... É o número um. Então, o número do suco, você faz ideia de qual seria o número do suco? Sim. Então, coloca aí. Ah, garoto. É isso aí. E qual é o número da água? É dois. Muito bem, rapaz. É isso mesmo. Vamos limpar aqui rapidinho. Eu vou repetir o comando da criação da nossa bandeja de gelo. Agora, é muito chato, né? Ter que ficar bandeja um, bandeja zero, bandeja dois. A gente esqueceu de colocar o i, né? Bandeja não tem i. Bandeja não tem i. Bandeja. Olha, a gente vai ter que olhar no dicionário, né? Vamos ver aqui, ó. Bandeja. Não, não tem i. Não? Não, bandeja não tem i. Tá? Ah, ok. Então, tá certo. Tá. Quando tem dúvida, assim, a gente tem que procurar no dicionário, tá bom? Lembra como é que eu chamo o dicionário? Pai dos burros. Pai dos burros. É isso mesmo. É ele que é o que dá a última palavra. O dicionário, o pai dos burros, ou o burro, o pai dos burros, o Wikipedia, o pai dos burros. Quantos pais a gente tem? Pois é, né? Agora, a ideia aqui não é pai nem mãe. O negócio aqui, agora, é a gente entender que isso aqui é muito chato. Ficar dando um número toda vez. Se eu quiser ver os três valores, será que não tem jeito? E tem, tá? O jeito, são os símbolos, outros símbolos que o Shell dá pra gente fazer esse tipo de consulta dos valores, né? Um deles que a gente vai ver hoje é o arroba. Arroba? O arroba aqui dentro dos colchetes, no lugar onde vai o índice do valor, na verdade, se refere a todos os valores. Então, fazendo eco, bandeja e entre os colchetes, eu colocando o arroba, eu tenho todos os três valores. Ou até, de uma forma muito mais legal, isso aqui é o macete, tá, Carlitos? Sim. Isso aqui é o macete que você vai ter que anotar pra depois entender como é que funciona. printf é o irmão do eco, só que é o irmão mais poderoso do eco. A gente pode dizer como as coisas vão ser exibidas, tá? E aí, eu vou colocar o negócio aqui, ó, que significa qualquer um dos valores aqui de bandeja, seguido de barra N. Ou seja, todos os valores aqui de bandeja que forem expandidos, vão ocupar o lugar desse percentual S e vão receber uma quebra de linha, barra N. Lembra que eu já falei com você da quebra de linha? Quebra de linha? É, é a mudança de linha, né? Isso é feita com barra N, nova linha, new line, tá certo? Ah, tá. Agora, pra isso acontecer direitinho, a gente só vai precisar colocar entre aspas, porque o arroba entre aspas vai separar direitinho cada uma das palavras do nosso vetor, da nossa bandeja de gelo. Então, vão ficar separadinhas. Então, dando enter aqui, ó, fica cada uma numa linha, inclusive. É, porque não ia dar certo você misturar suco, leite e água e congelar, né? Teria que estar separados. Separados, muito bem. Então, tá bom. Talvez você quiser ter um híbrido de um cubo. Agora, eu vou te mostrar uma coisa mais legal ainda. Olha isso. Isso aqui, ó. E se eu quiser saber quantos espaços da bandeja estão ocupados com algum valor? Então, aí você não sabe também. Isso, mas vai ter que saber, porque a gente vai precisar dessa informação no seu menu falante. Que é o seguinte. Eu coloco aqui... Qual que é? A cerquilha na frente do nome. Cerquilha! Que eu usei para não pipocar o coisa de desligar o computador. Ah, sim. A cerquilha, a cerquilha aqui na linha do comando vai servir para você comentar aquela linha de comando, o texto, né? Mas aqui dentro da expansão significa número, quantidade. Então, fazendo dessa forma, a gente vai ver a quantidade de valores que tem na bandeja, quantidade de líquidos que tem na bandeja. Então, a gente tem essa informação. Sabendo essa informação, por exemplo, a gente sabe quando fazer aqueles ciclos de repetição, os loops, pararem. Porque a gente tem essa informação e a gente vai precisar disso. E se fosse no copo? E aí a gente precisa das chaves porque tem um símbolo diferente junto do nome, né? Da variável, né? E se fosse com o copo? O que você acha que seria? Lá em cima, em bandeja, nós vimos que vai mostrar para a gente... Deixa eu só mudar o negócio aqui, rapidinho, para ver se está tudo certo na transmissão. Então, a gente viu que vai mudar, que vai mandar para a gente a quantidade de líquidos na bandeja. Mas o copo só tem um líquido. O que será que mostra para a gente? E vamos dar um enter aqui. Não, deu 4. Por que que deu 4? Qual é o valor de copo? Qual é o valor do copo? Faz um eco aí do copo para ver. Do copo? Peraí, eu acho que eu sei o que que é. Por que que apareceu 4? Por que que você acha? É a quantidade de letras. Ahá! Porque se tem pouco... Muito bom, Carlitão. S, U, C, O. São 4 letras. Muito bom, Carlitão. É isso mesmo. Muito bem. Então, só mostra para o pessoal, faz um eco-copo para o pessoal também confirmar com você. Tira essa cerquilha daí. É só tirar a cerquilha, não precisa tirar o resto. Agora eu vou tirar. Agora tira, né? Olha lá. É suco. Tem 4 letras. Coloca outro líquido no copo. Copo igual... Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Copo... Como é que escreve caputino? Ah, você vai procurar... Bota 2,6 aí, todo mundo vai entender que é caputino. Eu acho que é assim que escreve. Tá legal, mas de onde você tirou esse nome? Eu não sei. Agora vamos ver quantas letras tem nele. Ah... Rapidinho, vamos lá, rapidinho, para ver quantas letras tem em uma variável. Tá bom. Ah, vou mudar aqui esse... Isso, com a cerquilha na frente. 9 letras. 9 letras. Agora faz o seguinte, muda ali o bandeja, vai dar setinha para cima, deixa eu faço para você, ó. Aqui, ó. Coloca mais um valor aí qualquer, um líquido qualquer na bandeja. Tá, vamos ver. Café. Tá bom, pode ser assim. Tá, enter. Enter. E agora vê a quantidade de valores em bandeja. Cadê? Aqui. E são quatro. São quatro. Agora você tem mais um elemento em bandeja. Entendeu como funciona a variável ou ficou alguma dúvida ainda? Vamos ver se o pessoal também tem dúvida. Vamos ver se lá no Odyssey alguém tem dúvida. Eu vou abrir aqui o Odyssey. Legal. Não, não precisa abrir não. Vamos ficar aqui, deixa que eu vejo essas coisas, tá? Legal, o Jackson está dizendo que o sobrinho dele de 12 anos também se reconheceu muito no vídeo que você fez com a gente, que você fez aqui. Não sei se foi a live ou o vídeo, mas enfim. É, suco, água, café, leite, o Adonai está dizendo ali. É, muito bem. É, tá legal, né? Já deu pra ter uma ideia sobre variáveis e vetores e principalmente a quantidade, né? E como que a gente, é, a gente acessa os líquidos que estão na bandeja. Ô, bandeja não, né? Que estão no vetor, né? Os valores que estão na nossa array, na nossa matriz, no nosso vetor. Julio Nico disse que entendeu que tá show, tá? Você explicou direitinho, ele acompanhou com a gente aqui, tá tudo certo. Agora, a gente precisa apresentar um outro camaradinho aí que vai ser importante pra gente fazer o menu falante, né? Me apresente. Eu amo ter a... Você já conhece, não seja modéstia, você já conhece a ferramenta que a gente vai utilizar, que é o quê? Com o quê que a gente faz o nosso texto falar? O ser falado? Ah, sim. É o Speak. Muito bem. O Speak é um programa muito legal que fala o que você, entre aspas, né? Fala o que você escrever, né? Pra ele. Nossa, vocês ouviram isso? Eu acho que deu pra ouvir. Eu espero que tenha dado pra ouvir, mas a forma padrão que o Speak fala é em inglês. Então, a gente precisa mostrar pra ele que ele vai ter que falar. Muito bem. Essa voz robótica aqui, infelizmente, é o que a gente tem pra hoje, mas pra ele falar em português, a gente precisa colocar essa opção aqui, viu, Carlitos? Só, menos ver. Que é o que decide a voz dele. Isso, ver de voz, exatamente. Eu já ouviu um monte de vídeo sobre esse coisa de menos ver, então eu já sei o que é. Muito bem. Aí, falando em português, eu posso dizer... Olá, Carlitos. Olá, Carlitos. Olá, Carlitos. É muito interessante. É muito interessante. É muito utilizado também como parte de uma tecnologia assistiva que você pode ter no seu GNU. Então, muitas pessoas com deficiência, alguma deficiência visual, alguma perda de visão, algum nível de perda de visão, podem contar com programas que utilizam o WeSpeak ou alguma coisa, alguma das bibliotecas do WeSpeak, pra conseguir ouvir o que está escrito na linha do comando. Tá certo? Sim. Então, gente, ó, o WeSpeak é isso. Pra quem não tem o WeSpeak e quer fazer os experimentos com a gente, no Debian, você instala com o sudo apt install e speak. É speak, falar em inglês, só que com ele no começo. É, exatamente. É isso mesmo, tá? Então, você instala dessa forma, é muito fácil. Tá no repositório main, ou seja, é um software livre, tá? Vocês podem instalar tranquilamente e brincar aí. Aqui a gente brincava quando o Carlitos era pequeno. Lembra disso, Carlitos? Eu colocava dizendo... Lembro. Oi, Carlitos. Isso. Oi, Carlitos, eu sou o Tron. E ele ficava louco. Que isso? Que história é essa? O Tron tá aqui. Ele via a propaganda dos Vingadores com aquele robô, né, assustador. Ele ficava morrendo de medo. Enfim. Aí depois passou a ser brincadeira dele, né? Mas, legal, gente. Com isso aqui a gente vai conseguir fazer o menu falante que você quer, tá, Carlitos? Exatamente. Vamos trazer o Tron à vida de novo. Ó, o Adonai tá dizendo que passou por isso. Ele teve um tempo aí de perda de visão. Passou alguns meses sem poder enxergar direito. E teve que usar o speak, né? Pra você ver que é importante. Não é só uma brincadeira esse programinha, tá? Ele é bastante útil. Muito bem. Então, agora tá na hora de você agradar o Creteu, abrindo o VI pra criar o seu menu falante. Então, é VI o nome do script que você vai querer fazer pra gente aí. É, vamos lá. Detalhe que não é a calculadora. A gente só vai fazer um sisteminha pra poder criar menus falantes, tá? A calculadora a gente junta depois, a gente grava um outro vídeo. Pronto. O que que é isso? Carlitos menu creator. Carlitos speak menu creator. Pronto. Que tal CTM? Carlitos talk menu. Que tal? Não, isso daí é um número. Muito bem. É, eu acho que o Carlitos... Você tá enfrentando... Carlitos, você tá enfrentando um dos maiores problemas que todos nós que programamos, né? Temos que enfrentar. Que é a hora de você decidir que nome você vai dar pro seu programa, né? Isso é uma coisa muito comum. É, mas tudo bem. Mas é CMC mesmo. É um nome legal. Parece nome de programa... Programa mesmo. Tá legal. CMC. É muito difícil de falar, mas vamos lá. É, muito bem. Bom, pra começar... Vou te chamar de KEMC. Tá melhor, o KEMC. O SENC. O SENC é o script em Shell. E vai precisar, então, começar com o quê? A nossa HashBang. E pra começar a escrever... Olha lá. Pra começar a escrever no VI, né? Oh, ué. A gente tem que mudar o modo de... Tem que ir local... Que modo? Isso. Muito bem. Então, coloca I. E aí, começa a digitar. HashBang. Isso. Barra USR. Barra USR. Esse é o caminho do Bash, né? Que a gente vai tentar descobrir através de um programinha chamado Envy. E depois eu conto com ele. Vamos terminar aí pra não errar. Barra BIM. Barra BIM. Barra Envy. Envy. Espaço Bash. Espaço Bash. Ou seja, em vez da gente falar qual é o caminho do Bash, a gente tá mandando esse programinha Envy descobrir pra gente onde que o Bash está. Tá? O que tá acontecendo é isso. Dá duas quebras de linha aí, ou seja, dois enters. E vamos começar a brincar com o seu inscrito. Ó, gente. Quem tá controlando o editor ali é o Carlitos, tá? Não sou eu, não. Exatamente. Eu estou no controle. Eu estou no comando. Você está na linha do comando. Você fez essa piada na thumbnail, inclusive. Ah, mas se você não contasse, ninguém ia perceber a sutileza, Carlitos. Mas, ó. É. Mas vamos lá. Primeiro a gente vai criar uma variável pra receber as opções. Não é verdade? Uma variável pra receber as opções. Então escreve... Eu vou dizer o nome pra acelerar, tá, Carlitos? Senão a gente vai ficar aqui mais de três horas fazendo esse script. OPTS, de Options. OPTS. OPTS. Igual. Essa variável vai ser um vetor, porque você vai colocar várias opções aí dentro. Não é verdade? Sim. Então, abre parênteses e escreve as palavras, que serão os nomes apresentados ali no menu. Lembra da sua calculadora? Era adição, subtração, etc. E aí, no caso, você vai dizer que palavras serão exibidas no seu menu. Não se importe com a quantidade. Vamos pensar em três, quatro, pra ficar rápido, mas não tem limite. Então é só colocar, tipo, uma adição? Não, só a palavra. O número é automático lá no select que você usou, não é? Oh, meu Deus. O CCD já não vai? Ah, é verdade. A gente vai ter que... Eu vou ter que fazer por aqui. Só um pouquinho. Adição. Ô, Carlitos. Oi. Adição. 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 Próximo, vai ser o quê? Subtração? Subtração. Subtração. Multiplicação. Multiplicação. Ele não consegue usar acentuação, porque a gente está numa sessão aqui compartilhada e tem esse problema da acentuação mesmo. Só caracteres do idioma em inglês. E agora o quê? Divisão? Divisão. Tá certo. E o que é isso de sair? Não. Eu vou mostrar um jeito diferente. A gente vai separar as opções que você vai colocar no menu e vai deixar uma opção fixa, independente da quantidade de elementos que você coloque ali em OPTs, tá? Uma opção fixa para sair. Só o quê sair vai ser colocado à parte, tá? E você vai entender por quê mais adiante. Bom, isso aí é o quê? Isso aí é um vetor. Um vetor chamado OPTS, que agora tem uma quantidade de elementos que pode até variar também. É a sua bandeja de gelo do seu menu, tá? O meu gaveteiro. Do seu gaveteiro. Só que eu vou criar uma outra variável aqui, que é para armazenar a quantidade de elementos que tem OPTS. Sim. Como é que eu faço para ter a quantidade de elementos de um vetor, quantidade de líquidos na nossa bandeja? Você lembra ou eu tenho que relembrar você? O... A cerquilha. Isso. Então escreve aí a expansão... Eu vou chamar de hashtag. Então escreve aí a expansão da variável OPTS com a hashtagzinha lá que você está chamando. Isso. 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 O nome da variável OPTS. Legal. O que falta agora? Para falar que são todos os elementos. Está faltando uma coisa. Boa, peraí, 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 peraí. Isso. Muito bem. Agora, próxima linha, a gente vai definir o PROMPT. Vamos deixar o PROMPT pronto. Não é lembra do PROMPT? O PROMPT é aquela mensagem que vai aparecer onde o cursor vai ficar piscando para você digitar a opção. Então, PROMPT igual... O que você vai querer que escreva? PROMPT igual a... Você não vai conseguir, né? Pode colocar a opção. Então vamos fazer o seguinte, ó. Deixa eu controlar aqui rapidinho, né? Porque a frase vai começar em maiúscula, né? Depois do POR FAVOR a gente usa uma vírgula e o CCD. que você não consegue digitar, né? E dois pontos. Espera aí, Chantinho. Carlitos, um de nós. Não, não, não. Eu quero colocar DZ... JAD. Que nem o... Isso. Tá legal. Que nem a calculadora. Mas agora vamos lembrar de uma coisa que é importante. O Shell, ele vai ver esses espaços aqui e vai imaginar. Bom, isso aqui são palavras separadas. Então, no final das contas, só o POR de POR FAVOR é que vai ficar armazenado no copinho PROMPT, né? Na variável PROMPT. Sim. Então, como a gente faz para que o Shell veja toda essa frase como uma única palavra? Você lembra? Eu controlo. Eu controlo porque eu sei o que que faz. Ah, garoto. Olha lá. Tá vendo? Muito bem. Muito bem. Então, pode ir para a próxima variável que a gente vai fazer. Vou chamar essas aspas únicas aí de aspinhas. De aspinhas. Então, tá certo. Então, próxima linha. Eu aprendi o truque doente. Muito bem. E agora vamos criar a variável que vai receber o menu inteiro. Só que tem um detalhe. Esse menu vai ser montado por partes. Ou seja, a gente vai ter que ficar acrescentando coisas no copo aos poucos. Entendeu? Primeiro um pouquinho. Depois algo que vai entrar por cima. E aí esse copo vai ficar mais parecido com um bolo de camadas. Como camadas de sorvete. Aquele listradinho assim. Um em cima do outro. E quando a gente terminar de montar a variável do menu. Então, é menu mesmo. Que é a variável onde vai ficar o menu. Então, escreve menu. Menu. Igual. Igual. E aí o título, né? Menu falante, por exemplo. Ele vai ser o título do seu programa. Antes do menu ser apresentado. Não, mas você vai ter que escrever por extenso, Carlitão. Sem preguiça. Menu igual. E não esquece das aspinhas, tá? Porque são várias palavras. Para ser uma só palavra no final das copas. Carlitos. Speak. Menu. Eu sei. Muito bem. Pode fechar as aspinhas. Aí, Carlitos. Só tem uma coisa. É uma mágica que eu vou te ensinar. Ensine mágica. Salva o seu script. Não. Faltou o que antes de mudar o modo do Vim? Tecla. 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 Escape. Não tem isso. É, ué. Então, ESC. Agora você entrou no modo de comando. Então, você pode digitar. Dois pontos. Não, ainda não entrei no... É verdade. Tem faltam dois pontos ali, né? Deixa eu... Pronto. Agora, para salvar. E sair. Muito bem. X. X salva e sai ao mesmo tempo. Falei em inglês. Você está esnobando. É, você é muito chique. Então, ó. Vamos ver um negócio aqui que é interessante. Eu vou usar o Print F. Lembra que eu falei para você que o Print F era o primo mais poderoso. O irmão mais poderoso do Echo, né? Falou o irmão. Falou o primo, não. Então, aí se eu faço, por exemplo, Echo. Qual o exemplo que eu vou usar aqui, gente? Ah, banana. Né? É, banana. É o nosso clássico exemplo. Repara como que o Echo fez para a gente a exibição do argumento banana. Tá? Foi lá para outra linha. Mudou de linha. Certo? Print F. Banana. Ele deveria fazer a coisa de uma forma melhor ainda, né? Opa. Cadê a quebra de linha depois de banana? Banana para não ficar embolado como ficou tudo aí, né? Hum. Não é verdade? Isso aí é complicado. Cadê a quebra de linha com... Olha só. Vou fazer de novo. Aquele S. Não, não. Veja lá. Echo banana escreveu banana, pulou para a próxima linha e botou a linha no comando para a gente. Não foi? Sim. Já o Print F banana, ele foi exibido ali, banana no cantinho. Você não está vendo aí? Banana no cantinho, na linha de baixo. Sim, eu estou vendo. Mas não pulou de linha para escrever o prompt. É isso que a gente chama de quebra de linha. Ou seja, o Print F não deu uma quebra de linha quando exibiu banana. Ele só exibiu banana e deixou o terminal continuar de onde ele parou. Força não significa inteligência. Na verdade, isso é extremamente útil, porque é muito comum a gente, em programação, não querer essa quebra de linha no final. Então, o Print F, como é para ser mais flexível e poderoso, ele deixa a gente decidir se vai querer ou não. E eu vou querer. Eu vou colocar aqui, ó. Barra N. Tá certo? Aí teve a quebra de linha. Lembra que eu falei para você que o barra N era uma quebra de linha? Eu falei do barra N. Falou, eu sei, mas faltava explicação, né? Então, só que tem um problema. O Print F mostra para a gente bonitinho ali, banana e quebra de linha. Mas e se eu usar o speak? Olha só, aqui é o que a gente vai ter que mandar falar, essas palavras, essas frases, né? Speak. Isso. Banana. Menos V, PT, BR. É, tem que ter isso. Banana, ó. Olha lá. Banana, baby. Você vê que tem banana N, né? Não sei se deu para entender o que ele falou. Até porque ele está muito rápido. A gente pode reduzir a velocidade dele um pouquinho, usando o speed aqui, né? O menos S. E aí a gente pode colocar a coisa de 110, eu acho. Banana N. Banana N. Ficou mais claro, né? Tá. Muito bem. E a gente precisa evitar que isso aconteça, já que a gente vai usar o mesmo texto, tanto para mostrar no terminal, quanto para o speak falar para a gente. Então, tem uma outra forma do que eu chamo de citação, mas enfim, uma outra forma de exibição de palavras que utiliza as suas aspinhas junto com o cifrão aqui na frente. Quando isso acontece, esses caracteres que tem barra, alguma coisa, que a gente chama também de caracteres de controle, eles são executados, mas não são exibidos, tá? Então, vou fazer primeiro com o printf aqui, ó. Cadê o printf? Banana. E eu vou colocar o cifrão na frente. Olha lá. O que são esses caracteres de controle? Sabe como é que era o computador antigamente, o Carlito? Então, lá nos anos 50, no meio do século passado, eles, você não tinha monitores, você tinha impressoras. Então, você tinha que mandar, o computador tinha que mandar um sinal de controle para a impressora, para ela girar o tambor e mudar de linha para continuar escrevendo. Então, caracteres como esse... Como daquelas máquinas de escrever? Mais ou menos como as máquinas de escrever. Depois eu mostro umas fotos para você, né? Você vai ver que parece uma mistura de máquina de escrever com computador. É uma máquina de escrever controlada pelo computador. Então, o computador mandava lá virar o motorzinho para o papel avançado. O computador de escrever. Era um computador de escrever, exatamente isso. Tanto que chamava de teletipo, né? Bom, isso aí, você já viu a demonstração. Você vê que funcionou perfeitamente. E quando a gente faz com o eSpeak, também funciona, ó. Não tem o barra N, tá vendo? O barra N é um sinal de controle. Não o carácter barra seguido da letra N. Tá certo? Sim. Então, isso aqui é um macete para a gente poder trabalhar com o texto. Tanto no Speak, quanto no Printf. Tá certo? E poder controlar a nossa exibição. Então, vamos pegar aqui o Vi novamente, o Senk, né? E vamos fazer esse menu aqui, ó. Tá com cor! Oi? Tá com cor! Ah, tá com cor, é isso mesmo. Insere aí, então, a I. A I. E insere agora o cifrão na frente dessa linha. E lá no final do menu Creator, você vai colocar o quê? Duas quebras de linha, para pular uma linha na hora de mostrar o menu para a gente. Não, não. Dentro das aspas. Das aspinhas. E a barra invertida, não é essa? Isso! N barra N, duas delas. Para quebrar a linha duas vezes. N barra N, barra N, barra N. Isso! Agora ficou legal esse seu conjunto de variáveis, né? A gente não tem aqui linhas. Eu vou criar umas linhas aqui para poder se mexer. Salva, apenas salva, sem sair. E eu vou dar uma olhada como é que está o chat, se o pessoal está participando, está conversando, se já está dormindo. Salvar é esse, né? É, o Adonai está falando que o tio dele teve isso, tinha isso, e pelo que ele entendeu, é uma espécie de bobina de papel com um teclado, né? E era isso mesmo. Era o formulário contínuo que a gente chamava na época. Não que seja dos anos 50, mas é que esse equipamento chegou aos 80. Então, enfim, não é o Ctrl S. Aí, o que é? Para escrever. Como é que é escrever em inglês? Isso. E você só precisa da primeira letra. Então, é W. Isso. E entra. Muito bem, olha lá. Mostrou a quantidade de bytes que foram gravados nesse arquivo. Está certo? Bom, vou te ensinar outro truque. Pelo que a gente vê no menu, você tem várias linhas, vários textos. Imagina a gente ficar toda hora, e, speak, menos, v, pt, traço, br, menos, s, 110, e ainda colocar uma string, que é uma sequência de caracteres, né? Uma palavra para o speak falar. A gente vai ter que fazer isso várias vezes. E pior, a gente vai ter que fazer isso, e toda vez que a gente fizer isso, também vai ter que fazer o printf. Então, imagina a loucura que é toda vez escrever esse comando. Para essas ocasiões especiais, o Bash tem um recurso para a gente, o Shell tem um recurso para a gente, que é o que a gente chama de função. E função é uma coisa que deixa a gente com cara de hacker de verdade, tá? Porque é assim, olha. É assim, um... Eu também vi um desses vídeos, estou vendo no canal que você me mandou, aquele vídeo sobre variável e os vetores, eu vi um vídeo dele sobre funções. Funções, viu sobre loops também, né? Eles estavam falando disso, é bem legal. Então, vamos fazer uma função. Uma função é como se você, mais ou menos, tá, Carlitão? É como se você estivesse fazendo um programinha dentro do seu programinha. O seu programa tem várias instruções, vários comandos, né? Como são comandos dentro de comandos, a gente pode dizer que são subcomandos, mas a gente não chama assim de subcomandos. A gente dá um nome mais chique, que é rotina, né? Uma rotina. Então, são subrotinas. São códigos ali que ficam guardadinhos dentro de uma... Eu ia falar container, né? Mas não é isso que a gente quer, não é o caso do shell, inclusive. Mas, enfim, dentro de um bloco, essa é a palavra, dentro de um bloquinho de comandos. E quando a gente precisa daquele bloco de comandos, a gente chama o nome da função. Então, por exemplo, eu vou criar aqui uma função que se chama... Por que que não está... Aqui, ó. Ah, que eu estou no normal. Exatamente. Eu não sabia que não estava lá ainda, né? Mas vamos fazer aqui, fala. Vai ser a nossa função, vai ser uma ordem, né? A gente está mandando o computador falar. E a gente escreve o bloco dos comandos dessa função de várias formas. Mas uma delas, a mais comum, é entre essas chaves. Então, aqui dentro, entre as chaves, todas as linhas que estão ali dentro são a nossa subrotina. São os comandos da nossa função, tá? Então, que comandos que eu quero que sejam feitos? Primeiro, exibir, né? Que exibir no terminal é mais rápido do que falar, né? Print F... Muito bem. Aí, olha só. Olha o que eu vou escrever aqui. Olha o que eu vou... Na verdade... É. Eu vou fazer assim, tá? Depois eu vou te explicar por que. Mas o arroba você já viu aqui em algum lugar, não viu? Sim, que é todas. Olha aqui, ó. Aqui em cima, no OPTS, né? São todos os valores. Só que aqui, esse arroba, são todos também. Mas é tudo que eu escrever depois da palavra fala, na hora de chamar esse bloco de comandos. Então, eu estou mandando imprimir tudo que eu colocar depois de fala. E na hora de eu chamar, você vai ver. Tá? Aliás, a gente pode ver agora, né? Eu posso fazer assim, ó. Fala, banana, laranja, abacate. Tá certo? Vou salvar e sair. É a sua frase... Favorita. Sua frase de efeito, né? É o bordão. É o bordão do papai. Então, olha só. Banana, laranja, abacate. Então, não. Eu vou chamar o seu script já. Eu não vou nem tornar executável ainda. Eu só vou chamar assim. C-E-M-C. É, isso. Olha lá. Ele mostrou banana só, né? Pra gente. Eu não sei por quê. Mas acho que foi pela forma que eu... Ah, sim, 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 sim. Tem a febre de linha, né? É, tem outras coisas. Deixa eu fazer uma mudança aqui rapidinho, né? Fala, banana, laranja, abacate. Print F. Não, tá certo isso aqui. O que eu estou esquecendo, gente? Vamos dar uma olhadinha aí. Porque ele só imprimiu banana. E eu vou colocar o barra N aqui. As aspinhas, as aspinhas. Carlitos. Só um pouquinho. Isso. Insert, barra N. Que aspinhas? Onde? As... Não falta... Não fala que as aspinhas? Hein? Ah, não, 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 não. Aqui não precisa. Porque eu estou querendo que ele justamente mostre pra mim três palavras diferentes. Não é verdade? Sim. Então. E aí? Carlitos, está aí? Oi, oi. Eu que deu um silêncio aí. Pensei que tivesse caído. Mas e aí? O que será que está faltando aqui? Eu acho que não está faltando nada. Está te chamando direitinho. Eu só estou colocando ali. Ah, eu vou até fazer a diferença. Eu acho que só faltou a quebra de linha mesmo. Não. É, isso sim. Mas eu não estou entendendo porque ele mostrou só o banana aqui nessa chamada. Não era pra ter acontecido assim. Mas enfim. Vamos dar um X aqui. Vamos tentar novamente. O que pode estar acontecendo é a forma que a gente está executando também. Mas enfim. Vamos colocar ele de uma vez. Como executável. E vamos chamar ele direito, tá? Olha lá. É, tem algum problema aqui, viu, Carlitão? Eu não sei o que é não. Vamos ter que descobrir. Vamos ter que descobrir. Vamos descobrir. Deixa eu ver se o Adonai já viu lá pra gente. O que a gente não está enxergando. Não. Ele está dizendo que Deus me livre e errar nisso. Daquilo lá da impressora. É, o Altair está dizendo que trabalhou consertando os teletipos, né? Mas está faltando alguma coisa aqui. Por que que fala banana laranja abacate? Não está passando integralmente aqui. Eu vou ver a minha digitação se eu coloquei certo. Porque era pra funcionar. Fala banana laranja abacate passando ali. Não há erro aqui. Nesse ponto. Se há erro, é em outro local. Não sei por que que está dando isso. Vamos ver se a gente não tem alguma coisa que está impedindo, né? A exibição. Vou até dar um eco aqui no final. Tá? Só pra não mexer ali o nosso... E continua dando só banana. Se eu colocar aspas, com certeza vai dar certo. Mas não é o comportamento certo. Tem alguma coisa errada aqui que está impedindo. O carácter que a gente está vendo. Não sei o que que é. Eu vou inserir aqui, ó. Isso aqui vai dar certo. Sim. Então é outra forma de sair. Tá vendo, ó. Ele vai mostrar tudo. Mas não como palavras separadas. Eu quero que mostre como palavras separadas. Eu acho que eu já sei o que pode ser. Ah, você está falando tipo naquela coluna? É. Eu vou tentar um negócio aqui, mas não faz o menor sentido. Até porque eu já... Essa aqui eu já testei milhões de vezes. Já usei milhões de vezes. E não precisa disso. Ah, agora não mudou nada. Espera aí. Deixa eu tirar. Ah! Eu sei o que que é. Carlitos, desculpa aí. Eu já descobri o que que é. O que que é? Não é isso não. Isso aqui está tudo certo. É que o seu pai está ficando velho. Está ficando velho? É o seguinte. É que eu só estou fazendo o printf, tá, Carlitão? E é o seguinte. Sim. O printf tem... Lembra que eu usei esse macete aqui? Do... Das aspas? É... Não. Desse macete aqui? Oh, sim. É. Eu até fiz assim, né? O que acontece, Carlitão, é o seguinte. É que essa primeira palavra que aparece depois do printf serve para formatar as outras. E aqui, o que eu estou usando para formatar? Banana. Então, só mostra banana para mim. É óbvio, tá? É o printf que estava errado. A gente vai deixar aqui assim mesmo porque a gente vai exibir uma dessas palavras aqui em cima. Então, não tem problema, tá? Então, na verdade, o erro foi meu porque aqui a primeira palavra depois do printf... determina como vai acontecer a formatação das próximas palavras. E aí, eu me esqueci disso e passei para o printf três palavras que não tem nada a ver, né? Então, a função está certa, mas o uso está errado, tá certo? E eu vou deixar aqui o fala banana para a gente fazer testes porque o próximo comando que eu quero é justamente para poder falar a palavra que for passada. Então, ó... Aqui é onde eu vou colocar o speak... menos ver, não é isso? Ó, PTBR, para falar com a voz em português, o Brasil... menos S. Vou colocar um pouquinho mais rápido, 120. E vou colocar de novo o nosso cifrão, o arroba. Tá certo? Sim. Então, agora eu tenho o printf do que eu passar aqui para a minha função e o speak do que eu passar para a minha função. Vamos ver isso? Ó, de novo, a sessão micro-ondas começou. Aí é a hora da irmã dele jantar. E começou... Deve ser... É a Helena, Helena. É ela que janta fora de hora, né? Então, é ela mesmo, ó. Exatamente. Então, ó... X... Vamos testar isso, Carlinhos. Vamos acelerar um pouquinho. Olha lá, funcionou. Banana. Mas você reparou uma coisa? Enquanto ele está... Enquanto ele está falando, a linha do comando não volta para a gente. Olha isso. Agora que voltou. Ela vai dar uma segurada na linha do comando. A linha do comando só vai ser disponibilizada para a gente quando o speak parar de falar. E isso é problemático. Então, eu vou fazer uma outra coisa aqui. Sabe o que eu vou fazer? O quê? Eu vou falar para o speak o seguinte. É para falar, mas fala em outro lugar. Fala em outro espaço, que não esse shell aqui. Fala lá no fundo. Que nem a sua irmã. Está usando o microfone, o micro-onda, mas está lá no fundo. Não é aqui onde a gente está falando. Entendeu? É um som de fundo. E existe uma forma de você mandar um comando ser executado também lá no fundão. E a gente faz isso com um desses e-zinhos comerciais aqui. Sim. Então, isso daqui vai ser executado, mas a nossa linha de comando já vai estar liberada. Vamos ver se funciona assim mesmo? Vamos ver. Então, vamos lá. Olha, ela já está com a gente ali no comando. A Árbara, ela falou que eu tenho o melhor professor de todos os tempos. Olha só. Obrigado. Ah, sim, sim. Então, obrigado. O Altaí disse que instalou o Spic hoje para testar. O Altaí que já trabalhou com essas máquinas também, que eu falei desses teletipos, né? Sim. Muito bem. Obrigado aí. O Altaí também tentou me ajudar, ele chegou meio atrasado, mas a gente já resolveu. O problema não tinha a ver com o arroba ou o asterisco, e sim com o fato do Printf considerar o primeiro argumento ou a formatação dos demais, né? Da forma que eu passei. Então, foi isso que aconteceu. Mas, também aconteceu uma coisa meio louca aqui, que se você reparar bem, olha isso aqui, Carlitos. Mas, isso não vai ser problema para a gente. O importante é que faça o que a gente quer que faça. Repara que, como eu mandei ele executar esse segundo plano, olha essa quebra de linha grandona aqui, essa linha em branco. O eco foi executado antes do Printf, que manda imprimir banana. Não é legal? Mas, isso aí não vai fazer diferença para a gente, não. Porque esse eco não existe aqui, na verdade, e aí não vamos ter problema nenhum. Mas, isso foi só uma experiência, tá? Vamos continuar esse código? Ou você está cansado, quer parar? Você que manda. Vamos continuar. Muito bem. Então, vamos lá. A gente precisa agora... O que a gente precisa agora, deixa eu só mudar para cá, que eu estava vendo o chat, a gente precisa agora é transformar esses valores que você colocou na bandeja de gelo, ou seja, no nosso vetor, em linhas do nosso menu, tá? E, para isso, a gente vai fazer um loop, e esse loop vai ser um loop. Não é o seu primeiro loop, porque se você lembrar bem, o menu select também fazia um loop, né? Ele ficava repetindo até você digitar a opção certa, não tinha um negócio desse? É, se você digitar uma opção que não está lá, ele dá erro e volta para o coiso perguntando que operação você quer. Exatamente. Aí, o que acontece, Carlitão, que primeiro o seu microfone ficou longe, de repente, eu não sei porquê. Você está bem baixinho ali. Ah, estou lá. Esse loop que eu vou te mostrar, ele funciona bem parecido com o menu select, só que ele não faz o menu, ele vai executar blocos de comandos, tá? Esse menu se chama for, tá? Lembra que era select uma variável aqui em uma lista de valores, aí faça alguma coisa e feito para delimitar o bloco dos comandos? Era select, né? É. Sim. Aqui é for. A variável que vai pegar os valores aqui, eu vou chamar de opt, porque a gente colocou que são opts, ou seja, várias, e a gente vai pegar uma só. Então, é opt no singular, né? Sim. A lista é justamente a variável opts. Ela não vai ser escrita aqui como a gente fez na sua calculadora. A gente vai usar a variável. Então, eu vou fazer aqui rapidamente, opts. Porque isso aqui você já me mostrou que sabe, você já entendeu que é assim que a gente exibe todos os valores em uma variável. De um vetor. De um vetor, de uma bandeja de gelo. Mas, eu não te contei uma coisa. Vamos fazer isso aqui, ó. O que você não me contou? Olha só o que eu vou fazer, ó. Vou fazer um eco de opt, para ver o que vai ser exibido aqui a cada loop, a cada repetição desse conjunto de comandos. Tá? Sim. Então, ó. Quando tiver adição, eu imagino que a gente vai ver aqui opt recebendo esse valor no seu respectivo copo, né? No copo opt. E a gente vai ver o conteúdo deste copo. Tá? Então, a gente está passando da bandeja de gelo para o copo. Sim. Um por um. Tá certo? Então, vamos lá. Sim. Vamos dar um X aqui. E olha lá. Adição, subtração, multiplicação e divisão. A gente está vendo os nomes. Só que falta uma coisa. Como que o menu select mostrava esse menu para a gente? Com um, dois, três, quatro, cinco. Exatamente. E existe alguma coisa relacionada com números nessa bandeja de gelo? Se é bandeja de gelo alguma... Adição, subtração. Na bandeja de gelo, lembra como você pegou o valor, ou melhor, o líquido de um daqueles espacinhos? Você lembra? De como que eu... Não, olha aqui. Eu vou mostrar para você. Aqui embaixo, eu chamei todos os valores, não foi? Sim. Mas eu quero um valor apenas. Se eu quisesse ver aqui, por exemplo, a multiplicação. O que eu colocaria aqui dentro? Multiplicação? É. Não, o que eu colocaria entre os colchetes? Para ver apenas a multiplicação na hora de expandir a bandeja ali. O valor da bandeja. Eu colocaria dois. Dois, zero, um, dois. São os índices. Correto? Índices. Então, olha. Assim... Deixa eu colocar aqui. Eu sempre esqueço. Oh! Eu não estou ali. É, aqui, ó. Aqui na frente, ali em cima, né? Inclusive, eu faço isso, né? Eu coloquei a cerquilha e eu tive o quê? A quantidade de líquidos na bandeja. Não foi? Sim. Com a exclamação, eu vejo os números em vez dos líquidos. Ou seja, os índices... Primeiro colocou a cerquilha, depois colocou a exclamação e lembrou do hash bang. Lembrou do hash bang, né? Então, o hash mostra o quê? A quantidade de elementos e o bang mostra o quê? Os índices de cada um dos valores. Então, aqui em vez de adição, subtração, multiplicação e divisão, neste ponto aqui do nosso comando, o quê que vai ser expandido? Zero, um, dois, três e quatro. Ou, zero, um, dois e três, porque são só quatro elementos ali, né? Vamos confirmar isso, Carlitão? Vamos, vamos ver. Deixa que eu... Executa aí. Vamos. E é lá. Exatamente como eu te falei. Zero, um, dois, três. Agora, a gente precisa de um jeito de colocar as duas coisas juntas, de preferência, né? Então, vamos fazer conta agora, Carlitão. Matemática você gosta? Gosto. Eu tenho uma própria calculadora, óbvio. É óbvio que você gosta de matemática, né? Então, tá. Vamos relembrar. Como que eu vejo um desses nomes, uma dessas palavras que está na minha bandeja de gelo? O número de índice, né? Isso. Então, escreve aí. Não precisa apagar o OPT, não, que a gente vai usar ele. Aqui? É, pode escrever aí. Atrás do... Isso. Depois do OPT, de preferência. Tá bom. Eu escrevo o quê? Expande, para mim, cada um dos valores. Como é que você expande cada um dos valores? Expande é mostrar, né? Isso. Expandir é mostrar. Eu faço... Para começar, precisa de quem? Quem é o puxador de gelo, puxador... Isso. Como é que a gente escreve um vetor agora? Decom? Decom mais? Não, mais. Olha ali em cima, já está em cima. Isso. Isso. Aí vem o nome da variável, né? Que é o OPTS. OPTS. Aí você precisa informar um número, não é verdade? É. Então, escreve aí. Isso. Mas qual vai ser o número? O número... O número... O número é o que a gente está pegando ali na variável, o OPT. É o próprio número que você viu exibido agora no terminal que vai ser usado aí. Então, é só escrever OPT. E depois a gente volta aí a esse ponto para te explicar, porque eu já estou sentindo alguém boiando. Então, vou lá. OPT. Isso. E fecha a chave. E... Bom... Vamos dizer que... Eu já estou arranhando o tapetinho dele. Ah, deixa ele arranhar. Então, salva e vamos testar para você ver o resultado disso. De um lado a gente vai ver o OPT e do outro lado vai ver o valor em OPTS. De acordo com o índice OPT. Olha lá. Está vendo os dois valores. 0, 1, 2, 3 é o valor de OPT. E... OPT. E adição, subtração, multiplicação e divisão são os valores da sua bandeja de gelo para cada um desses números aí de índice. O 0, o 1, o 2 e o 3. Entendeu agora por que eu fiz assim? Perdi. Só que tem um problema, né? Qual? Qual é o problema? Você não está vendo um problema aí? Você vai querer digitar 0 para adição, 1 para subtração, você quer 1, adição... Não, não tem como digitar, se eu digitar tipo 0, não tem o comando 0. Não, não. Estou falando no seu menu, não aí na linha do comando. Tudo bem para você ficar com o primeiro número sendo 0? Porque lá no select não era assim. É, e também fica estranho 0 para adição. Não se você for um hacker, hackers adoram o 0. Para mim, mas eu sou um hacker que gosta. Então, tá bom. Então, vamos editar aí. Eu gosto da aparência. Então, tá bom. Então, tá bom. Então, olha lá. Edita aí para de novo, para a gente mudar isso então. Para deixar igual ao select. Legal. O que acontece... Vai lá na linha do ECO, OPT, OPTS. Lá embaixo. Pode ir lá. Volta lá para cima, Carlitão. Olha só. Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Tecla duas vezes rapidinho, em modo normal. A letra G. GG. GG. Ó, você vai lá para cima. Agora, G maiúsculo. G maiúsculo. Foi para o final. Aí, você quer para a linha que está 10 acima. Ah, está no jeito aqui que vai confundir você. Mas, aqui, ó. No modo normal, você já entra no modo comando. Aí, você dá 10, por exemplo. Aí, você vai para a linha 10. É que está no modo relativo, a numeração. Aí, você já vai direto. Aí, você quer ir para a linha 1, ó. 2.1. Você quer ir para a linha 15, se tiver. Acho que tem. Tem, sim. É a última. Aí, você dá 15 e entra. Então, assim, você pode pular direto para o local que você quiser, sem entrar no modo de edição e ficar de inserção, né? E ficar com a setinha para cima e para baixo. Aliás, no VI, a gente não usa a setinha. A gente usa o J para descer, K para subir, L para ir para a direita e H para ir à direita. Para não sair a mão do teclado, entendeu? Mas, pode usar a setinha porque não é crime também, não. Não é pecado. E você está aprendendo. Bom, voltando aí no ECO-OPT. Deixa comigo. Aqui, a gente vai ter que fazer uma conta com esse valor. Aqui, a gente está recebendo 0, 1, 2, 3. Enfim, quantos forem os líquidos na sua bandeja. E a gente faz essas contas no Shell e você descobriu um jeito antigo, né? Para fazer contas no Shell. Sim, que é conchete. Mas, a gente vai usar o jeito que é o, entre aspas, oficial, né? POSIX, olha só. Então, insert para poder começar a digitar. E o que eu quero é o PT mais 1. Por exemplo, se for 0, vai ser 1. Se for 1, vai ser 2. Eu vi você, você estava fazendo uns testes. Eu vi você colocar alguma coisa mais 1, né? Ah, então, exatamente. Mas, tem que fazer a continha dentro do quê? De 2... 2... Não. Não, pera. Isso, só que... Não, o OPT entra nessa história. Porque é o OPT mais 1. Você está somando o OPT a isso. Então, depois do cifrão ali, você coloca os dois parênteses. As vezes é rápido demais. É, as vezes é rápido e tal. Tira esse espaço aí, que não precisa. Entre o OPT e o mais 1. Aqui. Pode deletar. Isso. Agora, está ficando bonito. Sim. Sai, salva, sai, quer testar ou quer seguir adiante? Você já entendeu o que vai acontecer aí? Podemos ir adiante? Eu quero testar. Então, tá. Então, teste. Isso. Mas, por que precisa desse barra e ponto? É o caminho até o seu arquivo. Ponto significa o diretório, a pasta onde você já está. E barra é para separar em relação ao nome próximo do arquivo. Então, ponto barra significa um arquivo que está aqui nessa pasta, a pasta Carlitos. Mas, esse arquivo está em que diretório? Na pasta onde você está. Na pasta Carlitos. Olha aqui, como é que a gente vê o que tem aqui? Ls. Muito bem. Olha lá. O CMC ali, verdinho. Está certo? Ok. Então, como esse arquivo está aqui, você tem que dizer para o shell onde está o que você quer executar. Você tem que dar o caminho. Olha só. Eu até vou fazer diferente aqui para você descobrir de onde vem esse ponto. Olha só. Ls com LA, ele vai mostrar também os arquivos que estão escondidos. Está certo? E olha que eu tenho um arquivo chamado ponto e um arquivo chamado ponto ponto. O ponto é a pasta onde você está. É um apelido. E o ponto ponto é a pasta acima. Isso, garoto. Então, são caminhos. A pasta mãe ou pai. Não importa o gênero. É, o diretório pai ou pasta mãe, né? Se for diretório, a pai. É, faz sentido. A pasta ou diretório. Deixa eu botar aqui para o pessoal ver melhor. Mas, olha lá. Tá? Então, a gente tem aqui o seu arquivo que está nesta pasta. Então, para executar, você precisa dizer para o shell onde ele está, que é o ponto, e barra e o nome do arquivo. Escreve aí. Estamos esperando. Quando vai ser, não sei. Isso. E está lá. Agora está certinho, não está? Agora está certinho. Está bonitinho. Está perfeitinho. Muito bem. Está tudo sozinho. Está tudo. Está cheiroso. Carlita. Está cheiroso. Vamos ganhar tempo, porque a gente está indo para duas horas de live, hein, cara? Tem que ficar pronto isso antes das duas horas. Vamos lá. Editando. Editando. Muito bem. Bom, aqui está quase certo. Só que eu não quero exibir isso ainda. Deixa eu controlar aqui rapidinho. Eu não quero exibir ainda, tá? Eu quero que isso aqui é um texto, né? No final das contas, o que você está vendo lá no terminal é um texto. Eu quero que isso vá para o nosso copo, para a nossa variável menu, logo depois desse texto aqui que já tem lá no menu. E aí, eu vou te mostrar um negócio aqui que você vai achar muito legal. Que é, você vai fazer... Eu comecei sem o insert aqui, desculpe. Você começaria a escrever um novo valor para a variável menu desse jeito, não é verdade? Sim. Só que eu não quero apagar o que tem lá no menu. Eu quero acrescentar coisas, né? Logo depois do que já está no menu. Como que você acrescenta? Acrescentar é sinônimo de quê? De somar, não é? De adicionar. De adicionar. Então, qual é o símbolo da adição? Mais. Então, bota o mais aí antes do igual. Não, antes do igual. Ah, sim, você não colocou o maiúsculo, né? Isso. Ou seja... Falou com o de... do Numpad. Isso. Então, isso daqui significa que eu quero que o novo conteúdo de menu, o novo conteúdo do copo, seja o que já está lá, mais o que eu estou colocando aqui, dessa vez. Ok? E assim, a gente vai ter o menu completo. E a gente pode até completar mais ainda, né? Sim. Porque tem um detalhe. Qual detalhe? O detalhe é o seguinte. Aí são detalhes mesmo, ó. Eu vou colocar as asponas, como você chama, que são as aspas duplas, porque eu preciso que esses valores aqui todos... Eu chamo de aspas, como é uma aspas, é a aspinha. A aspinha, tá certo. E eu preciso que esses valores aqui sejam expandidos, não é verdade? Se eu puser dentro das aspinhas, isso não vai acontecer. Então, outra coisa que eu notei, que lá no... Lá no select, se eu não me engano, tem um ponto depois do número, não é verdade? Eu acho que tem, deixa eu ver. Você já vai ver aí, você vai conferir. E eu vou colocar esse pontinho. Acontece... Não, não tem... Tipo, um, adição, depois do número. Ah. Tem uma... Um parênteses... Ah, entendi. Tem assim. Esse daqui, ó. É, esse daqui. Tá certo, pode ser parênteses também. Mas tem que ter mais um agora, né? Você tá tirando o que eu coloquei? Isso. Vai ter o outro um na mesma linha, grudadinho no final desse que acabou de ser colocado. E não vai ter quebra de linha entre as opções do menu. E nós gostamos de quebra de linha. Nós gostamos de quebra de linha. Vamos ver como vai ficar aqui no final, ó. Dessa vez, ó. Isso aqui que a gente tá fazendo, Carlitão, é montar o conteúdo da variável. A gente tá montando o que vai ter nesse copo menu. A gente tá montando esse bolo de camadas. Só um pouquinho. Vou dar uma tossida. É, eu ouvi. Então, quando esse loop terminar, quando esses ciclos terminarem, a gente deve ter o menu completinho, bonitinho, pra ver. E a gente vai poder expandir aqui embaixo. Não lá em cima. Tá certo? Sim. Eu vou salvar aqui, ó. Não, eu salvo. Agora já era. Agora executa, então. Vai você executar. Olha lá. Faltou uma coisa aí. Tá quase certo. Ó, vamos editar novamente, ó. Ah, só falta coisa de editar em uma coluna. Olha, exatamente. O que a gente faz, ó. Pra quebra de linha ser exibida junto com o eco, essa expansão aí também precisa estar entre aspas. Aspas duplas, né? Não a que você chama de aspinhas. Então, insert... Eu sei, eu sei. Quando você fala aspas, eu sei o que são duas aspas. Então, tá certo. Então, insere aí as aspas. I e aspas, né? Lá embaixo. Não, só no modo normal que vai funcionar. Coloca atrás do... Isso, entre aspas. Isso. Não, não, não. Aí você colocou duas aspinhas. Mas eu quero aspas duplas. É a maiúscula disso aí. Isso. Agora sim. Mira, me fala o que é isso daqui. Eu ouvi a tossida. Então, salva e testa. Agora vai dar... Isso. Vamos lá. Rapidinho. Isso. Agora executa. Vamos lá. Agora é jogo rápido. Olha lá. Carlitos, speak menu creator e as quatro opções que você colocou no menu. Sensacional, Carlitos. Você está dando um show. Mas agora chegou a hora de falar sério com você, porque eu não quero que esse menu seja mostrado. Eu quero que ele seja falado. Então, eu vou chamar aqui a minha função fala. Fala, exatamente. Espera aí que está no replace aqui, Carlitos. Aí, ele escreve por cima. Fala menu. Agora eu quero ver o que vai acontecer. Salva e sai. Limpa a tela para deixar tudo bonito. Você botou uma interrogação ali. X. Limpa a tela. Para a gente ver bem bonito. E agora, executa o programa. Show de bola, Carlitão. No seu menu, já fala. Né? Você ainda ficou contente? Eu pensei que você fosse gostar de ver isso. Eu fiquei contente, uai. Bom, o negócio é o seguinte. É que falta uma coisa aqui também, que é a opção Q. Não é verdade? Então, só para ganhar tempo, Carlitão. Eu vou fazer aqui, ó. Que o menu mais igual a quem? Q para sair. Aliás, a gente está usando isso daqui, né? Parênteses. Sair. Você está chupando bala, é? E não está oferecendo para o pessoal? Não. Deixa eu chupar bala. Estou comendo bala, ché. Aqui, falta só colocar o cifralzinho na frente, né? Para expandir as nossas quebras de linha aqui também, tá? Pode ser assim juntinho, não tem problema. Está quase bom, ó. Deixa eu mostrar para você como está ficando. E eu vou fazer um negócio aqui, ó. Aqui, ó. É que você está comendo bolacha, né? Na hora de estudar, olha só. Eu já vou colocar em uma linha de comando só, Carlitos. Olha, presta atenção. Clear. Eu nem jantei. Oi? Eu nem jantei. Que nem jantou. Para comer um hambúrguer aí. Está lá, ó. Presta atenção para você poder jantar. Clear, ponto e vírgula. Está vendo, ó. Dois comandos numa linha só. Para limpar a tela e para executar. Muito bem. Então, agora vamos concluir isso daqui. Falta pouco. Falta pouco porque a gente já fez a opção de sair. Só tem mais uma coisa que o menu select mostra para a gente, que é o prompt. Não é verdade? E aí? A Bárbara está perguntando se eu li o seu livro. Não, ele não leu ainda. Vamos lá. Vamos fazer mais um menu aqui. Somar mais uma coisa nesse menu, né? Então, menu mais igual. E dessa vez não precisa de quebra de linha, porque o que a gente vai colocar aqui é o prompt. Pronto. Ó, prompt. Está certo? E assim a gente tem a opção do falamento. Eu vou executar rapidinho. Vou até cancelar durante. Mas é só para a gente ver aqui, ó. Vou voltar. Está vendo? Olha, ficou ali. Agora eu fiz o prompt. Está vendo? Já temos um prompt. Por favor, digite a operação desejada. Legal. Agora vamos editar de novo. Essa parte inicial já está feita. Com um detalhe. Você viu que ficou preso. O comando ficou preso. Esperando a gente terminar, o programa terminar de falar, né? E eu já te mostrei que a gente não quer isso. Por isso que eu vou colocar esse ezinho comercial aqui, tá? E vamos ver outro loop. Porque agora chegou a hora de ler o que as pessoas vão digitar, né? Na calculadora. Ou no menu. Seja lá para que finalidade for. E esse loop se chama while. Enquanto. Enquanto o quê? Enquanto um determinado comando que a gente colocar aqui depois do while, tiver sendo executado com sucesso, ou seja, ele terminar com sucesso, ele não terminar com erro, os loops vão continuar acontecendo. No for, a gente teve uma lista de palavras. Aqui é o teste de um comando. Se o comando terminar com sucesso, beleza, faz mais um loop. Se não, se ele terminar com erro, acabou. Não quero mais loops. Tá certo? E eu vou usar um comando muito maroto, que não faz nada, mas sempre sai com sucesso. É o comando... É o true. O true. E o true tem um apelido. Você lembra qual é? É o dois pontos? Isso. É o dois pontos. Do. Done. Você vê que é igualzinho o resto, né? O do e o done para a gente delimitar o quê? O bloco de comandos. Os comandos que vão ser executados. A primeira coisa que tem que ser colocada aqui é o comando read. Read. O comando read, ele faz exatamente o que você viu lá no... Lá no menu select. Ele vai esperar alguém digitar alguma coisa. É o read que faz isso. Entendeu? Sim. E aí, o que eu vou fazer aqui por enquanto é só um fala... Reply. Lembra do reply? Lá dentro do menu select? Ah, sim. Então, é a mesma coisa. Não é aquele reply e daí uma coisa de comandos lá. Exatamente. Então, ó. Isso vai mostrar pra gente, inclusive, um outro problema que a gente vai ter que resolver. E isso não é coisa pra criança, não. Olha lá, hein. Então, ó. Você vai ver o que que é. Ó, eu tô digitando aqui, ó. Olha a confusão que dá. É, que é uma coisa de... Falar por cima. Tá falando por cima. Porque os dois são sendo executados, né? Ao mesmo tempo. E não tem uma interrupção do que a gente tá falando antes. Então, pra deixar esse nosso menu falante mais educadinho, o que a gente vai fazer é o seguinte. Sempre que alguém começar a falar, quem estiver falando tem que parar. A gente vai matar esse speak que estiver falando pra que outro possa falar. E a gente aqui, como é radical, a gente vai matar de uma vez. A gente mataria com um kill. Mas o kill, ele vai pedir um número que a gente não sabe qual é. Então, a gente vai ter que chamar pelo nome do programa. E uma das formas de fazer isso é colocando o P na frente. O P, você pode entender de por padrão. Ou seja, ele vai matar um programa. A execução de um programa. Um processo, como a gente chama. A partir da busca pelo nome que a gente colocar aqui depois. E quem que a gente quer matar? O speak. O speak. Então, a nossa função agora faz três coisas. Ele, antes de falar qualquer coisa, ele mata caso alguém esteja falando. Algum speak já esteja executando alguma coisa. Aí depois ele vai exibir o texto, que é rapidíssimo. E depois é que ele vai falar. Então, fica bem mais interessante. Vamos tentar novamente? Repara que esse camarada aqui está sendo executado em plano de fundo. Em segundo plano. Lembra disso, né? Não pode esquecer. E esse daqui não. Esse aqui está em primeiro plano. Tá? E isso vai ter uma consequência interessante. Então, olha isso aqui, ó. Ó, vou apertar três, ó. Ó, ele falou três e escreveu três. Mas depois essa mensagem de iria doida aí de terminado. Por que terminado? Porque tinha um programa rodando lá no fundo, que o PQ matou, não foi? Eu não mandei matar o speak que já estava explicando. Né? Então, foi isso que aconteceu. Aí o Shelby falou assim, ó. Eu matei, tá certo? Tá terminado. Serviço feito. Né? Então, aqui, ó. Enfim, mas eu não quero nem saber. Eu não quero ver a barata morta. Eu quero apenas me livrar dela. Então, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar o número dois. Esse sinalzinho. E eu vou escrever um caminho aqui que é muito especial também, ó. Barra dev, barra nu. Porque é o seguinte. O dois, ele diz respeito a mensagens de erro, tá? E a mensagem que eu estou recebendo aqui do processo que foi terminado, vem por esse caminho. O caminho das mensagens de erro. Esse sinalzinho de maior aqui junto dele, está mandando essa mensagem para um arquivo. Mas que arquivo? É o arquivo barra dev, barra nu. É um arquivo especial do sistema, Carletos. Que tudo que você escreve nele, desaparece. É um poço sem fundo. É o limbo do sistema operacional. Ou seja, você está mandando para outra dimensão. É tipo aquele coisa de divertir a mente. Onde os trabalhadores jogam algumas coisas, algumas memórias. No limbo. Úteis. Num poço assim. É, aí tal. Buracão, buracão, assim, que elas perdem todo o poder de memória e elas não funcionam mais. Perfeito. Você criou uma analogia, como nós falamos bem no comecinho. Exatamente. Vamos ver se isso aqui é o suficiente. Aliás, deixa eu falar para os marmanjos que estão assistindo. É que muito pouca gente sabe que a função, por ser um comando composto, basicamente, que recebeu um nome, também compartilha o mesmo fluxo de dados. Você não faz ideia do que eu estou falando. Eu sei, Carletos, mas eu estou falando com os marmanjos agora. E, portanto, você pode fazer o redirecionamento da saída de erros, da saída, enfim, qualquer tipo de redirecionamento após a execução da rotina da função, das rotinas, das instruções, dos comandos da sua função. Está certo? Sim. Então, até você entendeu, né, Carletos? Não, eu estou falando sim, porque você falou certo, eu tenho que falar sim toda vez. Ah, então está bom. Chega mais perto do microfone. Ninguém está te ouvindo. Eu não entendi absolutamente nada do que você falou. Maravilha. E a mesma coisa, ainda para os marmanjos, ou Carletos, daria para fazer com comando for, com comando while, com parênteses, com chaves, tá? Isso aí a gente vê lá no nosso curso Shell Guilhuta, tem tudo isso bastante explicadinho, tá? Bom, então a gente só quer ver se conseguiu se livrar daquela mensagem de erro, né? Fala assim, ó, matei a barata. Tá, então, vamos ver lá se conseguimos um read. Vamos ver. Ó, dois, entra. Olha lá. Acabou a mensagem. Agora, Carletos, só tem outro problema, né? O loop, o while, continua. Então, ele está fazendo read de novo, na verdade. Aqui, eu vou escrever três. Um, dois, três, quatro. Eu tenho que sair desse loop, né? E o que eu vou fazer aqui agora? Vou ter que sair dessa repetição, né? Infinita. Está quase no final. Falta só a gente definir umas coisinhas para acontecerem aqui. Tá? E a gente vai fazer da seguinte forma. A gente vai precisar testar coisas. Lembra como a gente fez lá no menu select para parar o loop do menu select se a pessoa apertasse a opção de sair? Lembra disso? Lembro. Então, eu fiz uma coisa que eu chamei de teste, né? Que fazia esses dois colchetes aqui. Qualquer hora, a gente volta para falar só disso. Mas hoje, eu só quero fazer aquele teste que eu fiz lá na sua calculadora. Que eu vou pegar o reply, que é o que a pessoa digitou. Vou transformar o que tiver dentro desse copo reply em minúsculas. Minúsculas. E vou comparar com a letra Q. Minúscula também. Então, se o que eu digitar em minúsculas for igual ao Q minúscula, eu quero que aconteça o quê? Que eu quero sair do meu loop. E a gente sai com o break. Lembra disso também, não? Break. Break tem depois do OPTXT, essas coisas aqui. Eu estou olhando aqui. Tá certo. Não. É, o break é para você sair de um loop. Tá? O comando break faz com que você saia do loop sem executar as coisas que tiver embaixo, depois do break. Tá? Então, aquele é um ponto de saída do loop. E saindo do loop, você volta aqui para o restante do script, onde não tem nada acontecendo. Então, você vai sair do script. O seu script vai terminar. Aí, só que eu não vou deixar sair à toa, né? Vou mandar aí uma... É. Mandar uma letra, né? Vamos mandar uma mensagem que será saindo. E vai ter que ser falada também para que tenha graça, né? Saindo. E formar que está saindo. Vamos ver se deu certo o nosso quê? Vai rapidinho. Vamos ver. Então, vamos lá. Ó, vou dar quê aqui, ó. Quê? Saindo. E saiu mesmo, tá vendo? Que legal. Sim. Então, o nosso script aqui, pelo menos até a parte de sair, está funcionando. Falta agora só para a gente testar uma coisinha. Se a pessoa digitar a coisa certa ou as opções certas e aí tiver tudo bacana, eu quero que diga assim, ó. Você escolheu o número X qualquer, que é o reply, né? Que a gente está recebendo aqui. E isso é a resposta, é a opção Y, tá? Então, vamos colocar aqui, ó. Reply é o número, correto? A gente acabou de usar essa informação. O que eu vou dizer é o seguinte. Bom, aqui, então, significa que não saiu. Se fosse para sair, teria saído aqui. Mas se não saiu, vai chegar onde está o cursor agora. E aí, eu vou colocar aqui, vou botar a resposta, que é o que a pessoa digitou. E essa resposta vai ser, de novo, a expansão de quem? Das opções. Da opção selecionada daquele número. Só que, dessa vez, a matemática é o contrário. Onde estão as opções? Não são o OPTS, Carlitos? Olha lá em cima. É, o OPTS. Certo. Aqui, você pegou OPTS, OPT. Não é? Mais ou menos a mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. OPT. Só que, não é OPT, que a gente não está trabalhando com OPT agora. Quem que está passando o número para a gente é o reply. Só que, por exemplo, se eu escolher a primeira opção no menu, eu estou digitando que número? Qual é o número da primeira opção do seu menu? É 1, 2, 3, 4. O que é? A primeira opção é o número? 1. 1. Só que, quem é o 1 nessa bandeja de gelo aqui? É a situação. Pois é, mas a primeira opção não é 1, né? A primeira opção é 0. 0. Então, a gente vai ter que pegar 1 e fazer uma conta para que ele vire 0. Como é que a gente transforma? Menos 1. Menos 1. Então, o reply, seja qual for o valor dele, eu vou ter que subtrair 1. Então, 1 vai ficar 0, 2 vai ficar 1, 3 vai ficar 2, 4 vai ficar 3 e assim por diante. Entendeu? E eu posso fazer contas aqui dentro dos colchetes da minha variável, do meu vetor, porque ele é igualzinho a essa, ele funciona igualzinho a essa expressão aritmética aqui que você descobriu e mostrou para a gente no último vídeo. Sim. Não é isso? Sim. Aliás, eu não lembro se foi no último vídeo ou se foi numa conversa com o Kretil, ou se você mostrou isso numa conversa. Mas, seja como for, está aí. Você descobriu e você está vendo que o colchete aqui também funciona, mas dentro do nome de uma variável vetorial. Está certo? Muito bem. Então, agora nós temos o valor da resposta. Aqui é o número da resposta e aqui é o item da nossa bandejinha de gelo. Bom, aí o que vai acontecer? A gente vai fazer mais um teste. Por que não é para falar reply? Eu quero falar aquelas coisas que eu falei para você, né? Eu quero uma mensagem do tipo... Deixa eu ver, estou incerto já? Você escolheu reply. Está aqui, tudo bem? Que é o número, né? Vírgula e a resposta. 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 Está certo? Isso entre aspas duplas, para que as expansões aqui dentro aconteçam, né? E todo mundo ao mesmo tempo esteja juntinho. E aqui mais um macetezinho da quebra de linha, para você não se esquecer dele, ó. Expansão de caracteres de controles, ansi-se para os íntimos. Depois disso, eu quero que termine esse loop, que eu quero sair desse loop, tá? Muito bem. Sim. Vamos salvar. Opa. Falhou o dedo. Executar. Ó, dois. Show de bola. Então, ó, você viu que não foi tão difícil assim. Só foi quase impossível de você adivinhar que poderia fazer uma coisa tão simples, né, Carlitos? É. Foi praticamente, seria praticamente impossível sem uma orientação, é claro, mas é muito legal e é muito divertido depois que a gente pega as coisas. No final das contas, você não acha que o Shell, deixa eu voltar aqui para o nosso script, vamos lá, como ele ficou bonito, né? Falta coisa aqui, a gente não está testando erros e tal, mas no final das contas, se você pensar em cada um desses comandos aqui, como se fossem blocos do seu mindtest, né, e você constrói casas, lagos, montanhas, vulcões, bombas, né? Se você pensar bem... Bombas, como é isso? Então, e se você pensar bem, criar um script, criar um programa, não é muito diferente disso, você tem os bloquinhos e vai juntando as peças, vai entendendo como cada bloquinho funciona, qual é a receita, né, você não tem o lance de receita, né, o que você tem que juntar e tudo. E colocar lá no seu inventário que tem uma coisa de criação de blocos, assim, coloca os blocos necessários e daí vai fazer um outro item. É, então vamos ver o seguinte, se o pessoal ainda estiver aqui com a gente, se o pessoal ainda estiver aqui com a gente, vamos ver se alguém tem uma pergunta para você aí, faça perguntas para o Carlitos, pergunta se eu estou explorando ele, se eu estou privando o menino de comer, para poder fazer os vídeos e treinar. A Bárbara falou, Carlitos, seu pai explica difícil, escreve o livro dele com as suas explicações para crianças. Aí, está vendo, a Bárbara primeiro elogiou, a melhor professora de todos os temas, agora falando que a minha explicação é difícil, Carlitos. Ela não se decide, cara. Bipolaridade. Tá certo, escreve o livro dele com a sua explicação para a criança. É, boa ideia, Carlitos, você pode fazer o livro, né, pode ser até o título, Papo de Shell Kids, né, muito legal. É boa ideia, Bárbara. Ou K1D5, né. Pode ser o, qual que é o nome do seu livro? Pequeno Manual do Programador Guino Best. O seu pode ser o Manual do Pequeno Programador Guino Best, o que você acha? O Pequeno Manual do Pequeno Programador. É, bom, isso. Através de o Pequeno Manual do Programador. É só para o título ficar enorme, né. Eu acho que podia ser, tipo, o Pequeno Manual do Programador Guino Best. Fala outra aí, você está longe do microfone, Carlitos. É Guino Shell, né. É, o Shell Guino ou o Best, né. O Best é o Shell do sistema operacional Guino. Não, no título do... Ah, no título é Guino Best. Aqui, Guino Best. Então, podia ser o Pequeno Manual do Programador Guino Best, aí coloca esse kit, como você escreveu aqui do título, esse K1D5 que eu gostei. Nesse, eu coloco na coisa aqui da TAMB, né. Ah, mas tudo bem. Bom, Carlitão, por enquanto, acho que não tem perguntas. O Adonai quer que eu explique para você, ou comente com você, que as variáveis são sempre dereferenciadas quando chamadas. Mas, isso daí, eu vou explicar para você em off, porque é bem complicado, né. Mas, a gente vai chegar lá, com calma, a gente chega lá. Gente, ó, eu sei que está rolando aqui um papo da turma do Fundão. O Mulinho está... Aliás, o Mulinho está com uma série de... Participou de uma palestra aí, deu uma palestra para a gente esses dias. Tem no canal dele, no Odyssey. Não sei se ficou no YouTube também, mas no Odyssey aqui, com certeza, procurem lá o canal Educador Livre, né. Educação Libertadores. Deixa eu ver aqui direitinho o nick dele. Educador Livre. É Educador Livre, é isso mesmo, arroba Educador Livre. A Bárbara vai fazer uma live, eu não lembro o dia, mas eu acho que é segunda-feira também, ué. Não pode ser dia de segunda, eu não lembro. Bárbara, se você ainda estiver por aí, fala a data para a gente da sua live, para a gente divulgar aqui também. Eu não estou com ela aberta no momento, mas o canal dela no Odyssey é o Bárbara Tostes. Deixa eu voltar lá. Exatamente. Estou meio perdido aqui, Bárbara Tostes. É o canal dela aqui no Odyssey, vocês vão ver lá o anúncio. Aliás, eu também retransmiti aqui no DebXP, vocês também já devem estar vendo aí na minha playlist, né. Então, a gente aqui tem essa possibilidade, é como se fosse o RT lá do Twitter, né. A gente compartilha. É terça-feira a live da Bárbara, ela acabou de confirmar para a gente. Terça-feira, hoje é dia 22, sábado. Deixa eu abrir aqui. Terça-feira vai ser dia 25, não é isso? Deve ser isso mesmo, né Bárbara? Dia 25, tá. Então, vai ter uma transmissão da Bárbara, terça-feira. Quem mais está por aqui é o professor Kretil, também tem um canal aqui no Odyssey, é o Kretil 2001. E hoje o Kretil deve estar... Dessa vez o Kretil vai ficar feliz com você, né, Carlita? Se você gostou de usar o VI... Exatamente isso que eu ia falar. Que eu usei o VI. Mas o importante é, gostou? Gostei. O que você gostou, Márbara? Eu gosto do Nano e do VI. É que nem Minecraft e Mindest. Ah, então. É que nem aquela pergunta também, de quem que você gosta mais? Do seu pai e da sua mãe? Você não pode responder, né? É, porque eu gosto dos dois. Tá bom, então, Carlita. O pessoal que está aqui com a gente, muito obrigado. Muito obrigado aí pelo apoio que vocês deram para o Carlitos. Ele curtiu demais os comentários de vocês. Eu estou passando para ele. Exatamente, eu estou vendo tudo. Estou vendo tudo. Você está vendo tudo. E está curtindo o programar, Carlitos? Ou já encheu o saco, não vai querer fazer mais? Eu estou amando. Ah, então está bom. Então, está bom. Então, a gente vai ter que se ver mais vezes por aqui. Você que está mexendo aí no terminal, né? Está certo. Bom, e a gente vai encerrar por aqui. Dá o seu tchau aí para o pessoal, Carlitos. Tchau. Sucinto, né? Muito bem. Então, para vocês, um grande abraço. Agora resolveu falar depois do tchau? Ué, eu não sei o que é sucinto. Sucinto é resumido, é rápido, rasteiro, direto ao ponto. Então, foi isso. É, muito bem. A gente se fala, pessoal. Um grande abraço para todo mundo. Agora o Carlitos não para de falar, mas beleza. Tchau, abração. Interromper a transmissão.